Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícia. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Roberto Carlos tenta acalmar fãs em show após fala polêmica. Não fiquem acanhadas. Roberto Carlos se apresentou no Vibra São Paulo, na zona sul da capital paulista na noite desta quarta-feira, 27 de julho. Logo no começo da apresentação, ele tentou acalmar a plateia, ainda resistente após uma fala polêmica do rei. Recentemente, Roberto mandou um fã calar a boca no final de um show. Isso acabou viralizando nas redes sociais e virou uma grande dor de cabeça para um músico. Então, ele se explicou e deixou claro que foi um momento de exaltação. O cantor tirou risos das admiradoras. Eu fiquei bravo e quando eu fico com reiva, nem a Juma segura. Em seguida, o intérprete de Esse Cara Sou Eu ainda pediu para que as admiradoras não se acanhassem quando fosse entregar as rosas, o momento mais esperado do show. Ademais, deixou claro que o homem da plateia passou o show todo tentando irritá-lo. Não precisam ficar acanhadas no momento das rosas. Aquilo não foi para o público. Foi para um cara que ficou o show inteiro me perturbando. Quando finalizou, entenda. Na semana passada, Roberto Carlos chamou a atenção do público ao se estressar feio durante um show no dia 13 de julho, no Qualistage, zona oeste do Rio de Janeiro. No palco, o rei cantava Cavalgada, música recentemente adicionada ao repertório. Como de costume, Roberto Carlos distribui rosas ao fim de todos os shows que faz. Em sua atual turnê, a música que encerra o repertório é Jesus Cristo. Quando o artista começa a cantar, Como é grande o meu amor por você, penúltima canção do show, parte da plateia já se direciona para a beira do palco para conseguir pegar uma flor do ídolo. Cavalgada, entrou no setlistles antes dela e os fãs logo saíram de seus lugares. O cantor alertou, Vocês levantaram antes da hora. Um grupo de fãs mais exaltadas começou a gritar e uma voz masculina se destacou bastante alta, atrapalhando o artista que não se conteve e disparou. Cala a boca, C asterisco 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 asterisco, P asterisco 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 asterisco. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.